A margem do São Francisco Está a linda cidade Nome que feite uma ave Que dorme em tranquilidade Na esperança do porvir De herói e de capacidade Eu te amo carinha Dentro do meu coração Tu és a minha primavera Florida numa canção Cantada numa harmonia No meio desta nação Princesa São Franciscana Que ganhaste o trono em luta Dispensando os filhos teus Do passado a tua conduta Tristonha quebra chuelo Duma amizade caducar Eu te amo carinha Dentro do meu coração Tu és a minha primavera Florida numa canção Cantada numa harmonia No meio desta nação Tu és a Deusa Euterpe Com o luar cor de prata Onde a riqueza folclórica Reina qual a verde mata Tu és a minha primavera Eu te amo carinha Eu te amo carinha Dentro do meu coração Tu és a minha primavera Morida numa canção Cantada numa harmonia No meio desta nação Teu céu é mais azul Nos confins do meu Brasil No ricão do velho Nilo Teu gigante varonil Cuvo humilde, bravo e forte No sertão No sertão és o perfil Eu te amo carinha Dentro do meu coração Tu és a minha primavera Florida numa canção Cantada numa harmonia No meio desta nação No meio desta nação Eu te amo carinha 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 Obrigado.